Acabei de mandar o grau, mano, só que eu não tava gravando, carai que galvonete foi Rapaziada, que saudade que eu tava de fazer entrega, hein, mano Não é entrega de aplicativo, mas é entrega da minha loja, mano Se você for de São Paulo, dependendo do lugar, mano, se você for da BC eu tenho coragem de levar Aí, ABC, assim, Mauá, São José, São Bernardo, São Caetano, Mauá eu levo, Diadema eu levo também Esses cantos aí, tá ligado? Pode comprar na minha loja, que vai tá na descrição do vídeo E vai vir a motoboy E o motoboy é eu mesmo, rapaz Tá gravando? Tá piscando, tá gravando Deixa eu subir um pouco a câmera Tá gravando um grauzinho da hora, mano Só a melodia, pivete Ah, gente, se você é novo no canal, se inscreve aí, rapaziada Falta dois mil inscritos pra gente bater cinquenta mil, mano Cinquenta mil é mais respeito, hein, rapaz Cinquenta mil é mais respeito, mano O vermelho é verde Tá tá mais Esse carro aqui lembra aqueles carros do Ninja 4 Speed, né, mas não Engraçado, né, rapaz Aí, ó, os ferros da Stunt Rens Como é que fica Logo que dá, mano Você puxa o grau, mano Você puxa na segurança, tá ligado? Que se você cair, você não vai zoar a moto, mano E eu que tô acostumado a puxar de XRE, mano É... Tô nem sofrendo pra puxar isso aqui Parece que eu tô andando de bicicleta Ó, como é que fica, rapaz Chave, né, mano Eu não acho muito bonito, mas pelo menos protege Nem tudo é estética na moto, né, mano Nem tudo é estética Pra falar nisso, tem que comprar aquelas antenas corta-pipa, mano Às vezes eu tô passando num trecho que tem moleque soltando pipa, mano O bagulho dá até aflição, mano Eu passo com uma mão no acelerador e a outra mão da embreagem Eu passo no pescoço, sem modagem, mano Dá mó gastura, tá ligado? Parece que você vai ser decepado, mano Tem umas linhas que o bagulho é louco Dá pra marcha, mano Foda que aqui é uma gola, mano Sempre tem um GCM escondido em algum lugar, só desgraça Ah, tá tirando Semáforo demorado da desgraça Ó, essa entrega aqui em São Caetano, rapaz Deixa eu passar aqui, pivete Deixa eu passar, pivete Obrigado Bota um pouquinho Só pra não perder o costume Corta pra 18 E pe ele Tá apagado o semáforo Se eu não me engano é uma fina, eu vou tecendo Nossa, aqui é um lixo, né, mano Mil metros é um semáforo Tá perto Passei Na rua de quem eles mereciam Aí, rapaziada Aquele dia lá que derrubaram minha moto Foi bem aqui, ó Dá atenção Aqui, ó É duas vagas de carro E uma vaga de idoso Depois vocês veem o vídeo no canal aí Se você ver esse vídeo no meu canal Você vai entender o que eu tô falando Teve uma vez que o maluco foi tirar o carro da vaga e derrubou minha moto, mano É só aqui mesmo é start Isso que é foda Mó chave quando eu tenho um semáforo Uma casa com espelho que você fica se olhando assim em cima da moto Vê se você tá chave Olha só Ah, mano Tá tirando esse semáforo na minha rapa Quatro minutos de motovlog E três e meia é parado Por isso que a favela não vence Mano, qual que é a brisa dos caras que fazem entrega em dois, mano Qual que é a fita? Ah, é dia dos namorados, né Os caras, ah, pode te parar Demorou Os caras saíram de casalzinho Fazem entrega a rapa Tá dando certo? Ah, vai virar? Não vai? Você tem um turbo sem filtro, você não precisa nem de buzina, Privet Fox Ó, tem que ficar com os pés em cima do estribo até o semáforo abrir, vai ó Eu sempre fico brisando nessa caminhada Eu tento ficar com os pés equilibrando assim até o bagulho abrir Tipo assim, tá ligado quando você vai, quando você é criança, você vai atravessar Você vai andar na calçada É assim que o motovoy morre, mano Aí você só pode andar no meio fio assim, tá ligado? Você não pode pisar no chão, senão você morre Tipo assim, é uma aposta, tá ligado? Ah, eu tenho que fritar meu ovo enquanto a caminhada tá no micro-ondas, senão eu sou viado, tá ligado? Você falou o bagulho assim, mano, é engraçado Nossa, minha bunda tá coçando Nossa, minha bunda tá clas Tá ligado não, se tivete Tá ligado, tá ligado Você morava pra cá, tá? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Nossa, eu ia mandar uma andando, mas eu vi a ambulância, não passou nem wi-fi, eu baixei duas e falei, agora aqui é mó tapete, se liga Vai deixar quieto, se quisesse Oxe, olha, um pá de carro branco, ó, branco, 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 branco Foda não, Pivete Só uma energia E quebrada Aqui é logo o presídio rápido Ixi, acho que eu errei a rua, Pivete Nossa, será que eu errei a rua, mano? Não perdeu nada Aqui é mó tapete também, mano Mas aqui tem que mandar subindo Descendo é suicídio Tata baixa Passe Na rua de quem desmerecia A Kombi do presunto Aí, Rafa Se vocês quiserem, mano Eu posto mais vídeos nas entregas do dia a dia Não é todo dia que eu faço entrega de moto Mas dá pra gravar pelo menos as vezes que eu for Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo Joga não tivete Não é nada, não tivete Não é nada, não tivete Não está só, sejam bem Isso é o Cartana, só é tapete Mas também Vamos por isso é por metro quadrado A rua do Piá já é essa aqui Carro pra cacete Acho que é esse condomínio aqui, Rafa Deixa eu ver Alameda Ih, meu irmão É Não é? Aqui mesmo Bora ver, Piveste É isso, Rafa Vou deixar o vídeo por aqui mesmo Só um vídeozão acelerando nas entregas E é nóis Forte abraço, Rafa Até o próximo vídeo aí